Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir a questão 122 do caderno amarelo do Enem de 2018, primeira aplicação. O enunciado da questão é o seguinte. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de uma ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos, aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio médio. Círculos cheios. Que é diferente para cada temperatura. A distância da ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, temperaturas crescentes. O descolocamento observado na distância média releva o fenômeno da... Então vamos lá. Então, ele fala que a energia cinética, o ponto que cada átomo vai estar, em termos de energia cinética, correspondem aos círculos cheios, que são essas bolinhas que estão no gráfico. Tá? As bolinhas que estão no gráfico aqui. E que cada temperatura que está marcada no gráfico aí, de T1, T2, T3, T4, são temperaturas crescentes. Ou seja, T2 é maior que T1, T3 é maior que T2, T4 é maior que T3. Vamos ver qual que é a distância inteira atômica para cada temperatura. Então, pegando o círculo para a temperatura T1 e chegando até o eixo X da distância, a gente teria essa distância aí que é um pouquinho maior que R0. Ou seja, aumentou um pouco a temperatura, já aumentou a distância. Para a temperatura 2, essa distância já vai ser um pouco maior. Para a temperatura 3, essa distância fica ainda maior. Para a temperatura 4, essa distância fica ainda maior. Ou seja, o que o gráfico revela? À medida que a temperatura aumenta, a distância entre os átomos vai aumentando. Em que que isso implicaria? Isso implicaria num aumento do tamanho do material. Ou seja, na dilatação do material. Letra B. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o portão da casa dos meus pais num dia quente. Tem um portão de metal na casa dos meus pais. Quando está num dia de temperatura mais baixo, o portão abre e fecha com facilidade. Quando está num dia muito quente, o portão fica agarrando. O que aconteceu? O aumento de temperatura fez os átomos se afastarem. E, logicamente, o portão aumentou de tamanho. Ou seja, ele dilatou. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Quem gostou, eu peço que se inscreva no canal para receber notificações de próximas correções.